Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Ricardo Palé, hoje, na nossa antena, vai-nos dizer de Viva Voz qual é o assunto que escolheu para hoje. Viva, Ricardo. Boa tarde, João. Estás bom? Tudo bem. Tudo bem, João. Tudo bem. Olha, o assunto que eu hoje quis falar contigo e com o teu auditório era sobre um assunto que eu acho que é demasiado importante e que tem muito a ver com o futuro das escolas, com as gerações futuras, e tem a ver com o ensino que neste momento se pratica em Portugal e o desafio que é repensar o entendimento com todas as escolas futuras para o futuro, no sentido de Portugal se modernizar e termos alguma expectativa de um futuro melhor. Porque, se reparar, é um bocadinho, um bocado consensual, a escola de hoje, a escola de hoje, do liceu, as escolas, é igual à do tempo de nossa voz, não é? E, realmente, o mundo hoje é completamente diferente. Estamos hoje num outro mundo com a escola dos tempos de nossa voz. Achas que não houve uma adaptação ao mundo moderno? Não, zeros, zeros. Estamos a preparar os alunos para um tempo que já não existe, não é? Epá, neste momento já não é importante, como antigamente sabia, o que sabemos, mas o que fazemos com aquilo que sabemos. Porque temos, e tem as novas gerações ao seu alcance, em dois ou três segundos, toda a informação necessária. Portanto, o saber hoje é muito menos importante, é muito mais importante saber o que se faz com aquilo que se pode vir a saber. E, portanto, eu acho que se há reformas neste país que é preciso falar, é a reforma do ensino. Todos os livros, eu estive aqui há, estive há dez anos a acompanhar a minha sobrinha nos países nórdicos, na Noruega, estive há dois ou três anos a acompanhar uma outra na Arménia, e o décimo e décimo primeiro ano, portanto, a falar de ensino secundário, e já nesses tempos, portanto, há dez anos na Noruega, as aulas eram completamente diferentes do que são hoje. As aulas eram os alunos e debatiam os assuntos. Havia, por exemplo, o assunto do terrorismo, as pessoas tinham os assuntos a pensar sobre o terrorismo. As escolas eram feitas para ensinar as pessoas a pensar. Eram feitas mesas redondas. Havia interação entre as disciplinas, estás a perceber? Portanto, as ciências mostrava-se com a história, com a matemática, tudo era dado em conjunto, de maneira, a pôr as pessoas realmente a ter ideias próprias e a pensar. E eu acho que isso, neste país, quando ainda nós olhamos para a nossa escola, os alunos estão sentados numa cadeira, ouvir os professores a desitar matéria, que deves perceber que para as crianças, para os jovens de nosso tempo, não têm minimamente interesse e eles estão completamente desmotivados por aquilo. Paragamente é isso. Aquilo que se sabe é que os professores, neste momento, estão muito exercidos. E o envelhecimento de um grupo profissional nunca é bom. Não tem havido uma renovação, claro. nada, porque os lugares estão preenchidos. E no caso dos professores, este envelhecimento dos professores torna-se mesmo dramático. Falta motivação, falta energia, falta criatividade, não há inovação tecnológica, não há... Achas que o congelamento das carreiras tem contribuído para uma grande desmotivação da grande maioria dos professores? Se calhar também, eu também admito que sim. Não vou por isso, se dá para se calhar a outra conversa. É que os professores além do envelhecimento já não estão motivados para mudar completamente os métodos de ensino. Um Estado que geralmente não investe na sua educação é um Estado que futuramente está comprometido. Eu acho que é muito importante e quando se fala em reforma do ensino, às vezes falamos de debates sobre mais de duas horas de matemática, menos de três horas de português, mais de uma hora de história. Eu acho que não é nada por aí. Isso tem que dar uma volta completa e absoluta. Aliás, neste momento, já há a possibilidade de cada escola ter alguma... E ainda bem, nestes últimos anos já se deu alguma possibilidade das escolas de criar alguns currículos alternativos. Sim, mas até os próprios professores e os pais queixam-se que há uma sobrecarga de disciplinas... Exatamente, há muito. No caso da minha filha, eu percaço agora, tem um tempo de história por semana, um tempo de filosofia, um tempo de inglês, um tempo de francês. O que é que faz um tempo por semana uma dessas cadeiras? Se calhar se tivesse umas cadeiras em que pudessem falar em inglês desses assuntos todos, se calhar era muito mais importante. se baterem em inglês um assunto qualquer, história mundial, esse cá, estavam a conversar. E tinha uma aula de história de inglês, e se calhar as coisas eram muito mais do que estar ali uma hora a ouvir uma matéria de história, blá, 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 1900 e tal, o rei não sei o que, aquela conversa toda, o bravo lá, com os mitos, saem dali, saem dali completamente do que esquece. Quanto a ti, seria um ensino mais virado para o aspecto prático do dia-a-dia, para os novos desafios, para a nossa realidade, do que propriamente um ensino um bocadinho assento-te em bases clássicas que, se formos a ver, e depois não têm grande aplicação a nível do dia-a-dia. Claro que sim, e há uma possibilidade, eu neste momento vejo que as escolas, como estava a dizer há um bocadinho, já têm alguma autonomia curricular, alguma, têm 20 ou 30%, eu não sei bem, de poder alterar algumas coisas nos seus currículos. Acho que, por exemplo, em Portimão, uma coisa que sempre me fez muita confusão, porque é que não, se se calhar vais à escola o Manuel Teixeira Gomes e perguntas a um aluno quem foi o Manuel Teixeira Gomes, ele não sabe. Isto é, devia-se nas escolas de Portimão, então falar assim de Portimão, como se calhar em cada um dos outros conselhos, seria também ou há algum tempo que haja nessa possibilidade que as escolas têm de criar alguma autonomia curricular. E se nada está de Portimão, dizer quem foi Teixeira Gomes, quem foi Terubim Lapa, quem foi o fotógrafo que a Jora Falceu, não me lembro do nome. Francisco Oliveira. Francisco Oliveira. É pá, está a dizer, criar nos miúdos e nas gerações novas algum amor à sua terra. Na realidade, não há, cada vez há mais desapego à terra que o nascesse. Portanto, acho que é importante também. Sim, senhor. Ficam aqui algumas ideias. Pois, oh, eu não quero assustar, mas eu acho que há, nem sei, não há outra solução para estas soluções concretas para esta questão. Agora, é preciso alguma inquietação e acho que inquietar... Inquietação é sempre bom, é sempre bom. Faz-nos andar. Uma outra questão muito importante. Sim. O peso dos livros. É pá, eu faço muita confusão os meninos andarem hoje com quilos, com 20% do seu peso às costas. Não só em termos físicos, vai-se criar formações com certeza na coluna e dentro de aqui para a frente. É pá, como hoje, e tu olhas, o Conselho do Olhão, neste momento, distribuiu tablets a todos os alunos. É pá, porquê que não há a matéria que está no livro? Está num tablet. É pá, eu acho que também tem que passar por aí. E para já éramos mais apelativos para as crianças na escola. Até porque as novas gerações têm a facilidade em manusear os smartphones e os tablets. Eu tenho um livro português num PDF, num tablet, os alunos estão ali a abrir e levam uma coisinha para a escola, levam um tablet para a escola, levam umas canetas e uns rápidos e podem trabalhar de uma maneira que não lhes obriga a estar com 20 quilos às costas. Isto é uma coisa... É pá, eu estou a dizer o século passado, isto já não cabe na cabeça a ninguém. É pá, para mim é uma coisa que me faz uma conversão incrível. Enfim, olha, são muitos assuntos que já aqui avancei, acho que era um bocadinho a tua ideia avançar um pouquinho. São sempre bem-vindos. Olha, obrigado pela tua colaboração. Um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço a ti. Obrigado. Dois Dedos de Conversa Todos os Dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM